Música Bom dia pessoal, meu nome é Luiz E eu sou a Vera Nós estamos fazendo um passeio agora de... não é nem final de semana, né? É quinta-feira, é Quinta-feira, na praia de Grumari Pra esses lados aqui, se for final de semana, é muito tumulto Não tem, às vezes não tem nem vaga É, eles até fecham a entrada ali no recreio Uma quantidade certa de pessoas vir pra esses lados Isso aqui é o paraíso, ó Isso aí é a prainha É o ponte dos surfistas E dos turistas também É inacreditável no meio do meio de janeiro Eita Muito, muito lindo, ainda mais que um dia desse Sol, né? Não, mas até que é esse feriado do carnaval e a semana seguinte São Pedro caprichou no tempo, pro lado de cá, né? Pro outro lado também já, a parte de chuva forte, eu acho que já passou Isso daqui é uma na parte de semana, dia de semana e a outra na final de semana e mesmo assim tá cheio Tá bem cheio, é Mesmo assim, final de semana é muito lotado É um espetáculo Nós estamos chegando na praia de Grumari, aqui embaixo é a reserva naturalista, naturalismo, né? Praia de nudismo Então, quem tiver afim de olhar o Bilal aí, qualquer coisa, vem aqui, cara É uma praia bem extensa, né? Vamos até o final, depois a gente volta Vamos, vamos Essa estrada, essa estrada é bem Bem conservadinha, bem direitinha, né? Eu acho, na minha opinião, que isso aqui é muito pouco explorado De turismo, entendeu? Não tem muita infraestrutura pro turismo Tanto lugar bonito lá perto da serra, ali, ó Tem uma rua que leva lá atento Eu, sinceramente, acho que só fui uma vez e nem fui até o final Salva-vidas do Rio de Janeiro e são tidos com os melhores do mundo Fazem cada salvamento aqui É nesse estacionamento aqui que fica lotado, né? É Eu não sei o nome dessa cadeia de montanhas Mas a Praia de Gurumari é totalmente cercada por elas Vou pesquisar pra saber Não sei se é pedra branca Mas é uma cadeia que fecha totalmente a Praia de Gurumari De ponta a ponta Tem uma crise demale que, né? Oh, produção de 15g Nesse canto aqui as famílias que vêm com criança, né? É bem calminho. É bem calminho. Aqui nós estamos com o pessoal que é mutirão da Prefeitura para cuidar da Praia de Gurumari. Vocês trabalham para a Prefeitura, não é isso? Sim. Vocês estão só cuidando e preservando. Isso. Graças a Deus ainda tem alguém que olha pelo Rio de Janeiro, né? Porque olha só. Está muito bonito isso aqui e bem preservado. Muito bacana. Vocês estão de parabéns. Obrigado. 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 Aqui é o Camping do Recreio, da Praia da Macumba, CCB. Aqui bem em frente, o Camping do lado e a praia... Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso você vai ser avisado nos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado.